Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiavi, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Overwatch Galera seguinte, estamos aqui no nosso paraíso congelado, já consegui as 3 primeiras vitórias, já peguei a primeira caixa Agora temos que ir para mais 3 e depois para mais 3 O vídeo que eu vou estar trazendo para vocês agora é desse modo sem limite É um modo que eu gosto bastante, mas depende muito do servidor Teve partidas que eu joguei com um time inteiro de Torbjorn e foi bem legal Mas teve vezes que eu já joguei com um time inteiro de Symmetra e aí não foi nada legal, sabe? Então depende muito do time que você pega Assim que achar a partida, eu volto com vocês Encontramos a partida até que rápido, já estamos aqui indo para Hanamura Com linhas aéreas Overwatch, viajo o mundo inteiro rapidinho Então vamos pegar quem? Está todo mundo de Torbjorn? A gente vai ter que defender Hum, interessante Deixa eu ver, pegar o Bastion Vamos pegar o Bastion, vai Todo mundo de Torbjorn? Tá, vamos todo mundo de Torbjorn então Já que é para zoar, vamos zoar Vai, Natan Não, Natan Ah, já que não é para zoar, então não zoou Se todo mundo fosse de Torbjorn, aí eu pegava o Torbjorn Vamos lá, vamos lá Nossa Ô louco, essa fala eu nunca tinha escutado, é muito boa Curti, curti Tenho grandes planos para você Tenho grandes planos para você Aonde? Juntem-se aqui aonde? Beleza, beleza Tá bom, estou aqui Oi Olá 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 Oi E aí Vamos lá Dois Um Já monto minha torreta aqui E ganho jogada da partida É bem isso mesmo Eita, tem alguém de Hanzo pelo jeito Nosso time Ah, tem um Hanzo ali em cima Lobo branco Nossa, Torbjorn nem Essa simetra está fazendo Opa, passou alguém ali O Hanzo voltou É porque a coisa ferrou Eita Tem alguém aqui pelo lado, se eu não me engano Não Alguém passou ali Ih, a Ana está junto McCree McCree Tem um soldado 76 aqui Não, droga Eu esqueço que não dá para curar enquanto eu estou levando dano Chegou a Ana para curar ele ainda A gente vai perder ele Vai rápido, vai rápido Corre, Bastion Corre Essa aqui tem futuro Olha, o cara tem o skin de Natal da Torbjorn Legal Muito legal Não, eles estão pegando, droga Já era Não podemos permitir que eles tomem o ponto Mas eles já estão pegando Como que a gente não vai permitir Ah, matei um pelo menos Vai O Reaper apareceu na minha frente Cara Ó, apareceu na minha frente Já era Bom, agora eu tenho que defender Esse daqui O Reaper foi embora Opa, um de cada lado Beleza Tem essa sombra aqui Era uma sombra Tem gente ali Dois soldados Olha o Reaper Na hora que esse Reaper aparecer Ele vai tomar Não, acho que ele morreu já Ou não, né Não Ele está ali ainda Morreu? O inimigo do teletransportador Aqui está Onde está o teletransportador? Passou um soldado correndo Vamos, Ranzo Cadê os seus olhos do dragão? Eita Caramba Quase Nossa Quase Quase mesmo Foi mito Essa O que é o nome dela? Sombra Ela veio Direitinho Morra 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 A bandeira está a caminho Vamos lá Vamos lá Ah, de novo essa sombra Caramba, essa sombra quer Ela quer casar comigo Não é possível Nada, amor Juntem-se a mim Vai, boa Eles vão invadir pelo lado Quer apostar? Não Já estão aqui dentro Já Tem a soldada 76 ali em cima Oh, louco Morreu, vai Armadura aqui Caramba, armadura Cadê a armadura para mim? Tem uma simetra vindo E uma meia ali Outra simetra Passou a outra soldada Tem gente aqui em cima Sério? Que eles estão tomando ponta? Sério mesmo Beleza Heróis nunca mais Abate duro Beleza Boa A torre da simetra Foi mita ali agora Tem um Reaper ali embaixo Cadê os olhos do dragão? Vamos ver se o Reaper matar o Hanza A gente começa a ficar preocupada Não, não matou Ótimo Apareceu, morreu Aqui eu fecho Aqui é meu Opa Tem uma Ana ali na porta Tem uma sombra aqui Matei a Ana Matei a Ana, beleza Agora o Uta Ah Droga Utei no lugar pior Na hora Na pior hora possível Serviu pra nada Meu Uti Tem uma simetra lá no fundo Passaram pra cá Eles vão querer subir Por esse lado aqui Vamos lá Opa sombra A sombra voltou Opa sombra Cadê os seus olhos do dragão? Tá, não tem ninguém ali Hum, pera Esse jogador não é legal Morreu Tá, e agora? Tem um Gend vindo aqui Pelo jeito Eles vão entrar agora O teletransportador está aqui Não Não Ele vai curar um pouquinho E montar desse lado Vou curar de novo Morreu, Aina Beleza Acho que já era, esse daqui eles não pegam mais Agrufem-se Beleza Dois games já foi Já foram Ih, 40 segundos Já Elvis Tem um Junkrat ali, ó Ó, ó Todo despertinho, né E aí Onde já foi Morro caramba Morro caramba Acabou Uhul Vitória Nosso time também estava bem só tanque, né Jogada da partida Ó, Maquiévinho Jogada da partida Que horas foi? Ah, sei Pego outro Boa Uhul Jogada da partida Aí é legal, hein Da época pra mim, gente Poxa Fiz jogada da partida Triste Triste, triste, triste Ah, infelizmente não deu Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima Valeu E falou Tchau 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 Tchau